Hello gente, tudo bem com vocês? Terceiro vlog da viagem. Hoje é domingo, a gente madrugou, são 6 horas da manhã, porque hoje a gente vai conhecer outro país, nós vamos pro Paraguai. Eu e o Ivante nunca foi pra lá, a minha irmã e meu cunhado já foram, então vai ser nossa primeira vez no Paraguai e eu vou gravar tudo pra vocês, vou vlogar tudo. A cidade que eles moram aqui fica bem pertinho do Paraguai, dá algumas horinhas de viagem só, então a gente vai lá pra passear um pouquinho, pra conhecer, fazer umas comprinhas, né? Eu não vou comprar muita coisa não, só coisinhas mais simples, o que tiver valendo a pena também, né? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, mostrar os preços, mostrar um pouquinho como que é por lá. Então vem passar esse dia com a gente, terceiro vlog da viagem, bora lá. Eu já tô prontíssima aqui, coloquei meu moletomzinho preto de sempre, porque tá bem friozinho, o cabelo eu deixei solto mesmo, fiz uma maquiagenzinha, ó, bem leve, nada demais só pra falar que eu fiz mesmo. Tô de tênis, calça, pra ficar bem confortável. Bom dia, amor. O Viva tá morrendo de sono. E a Lola tá dormindo. Quer dizer, acordou agora, mas vai ficar dormindo o dia inteiro, tenho certeza. Acabamos de parar aqui no posto rapidinho, pra pegar alguma coisa pra gente comer. E aí eu vim aqui pro carro, porque tá muito frio ali fora. Aí eu peguei pão de queijo pra gente. Ó que pãozão, gente, enorme. Bem bonitinho. Foi 4 reais cada um. Aí eu peguei esse daqui pra mim, chocomilk. E pro Ivan, mostra aqui, mano. É de... É nesse café. Não sei se é gostoso. Mas acho que deve ser bom. É de café. Então vamos tomar café da manhã. A Natália e o Henrique tão lá ainda, que a Natália foi no banheiro. Já eles voltam. Gente, olha o tamanho desse pão de queijo. Enorme. A Natália pegou salgado. Mostra aqui, doutor. Salgado. O Henrique pegou o quê? Foi. Nossa, é muito bom. Gente, paramos primeiro nesse shopping aqui. Você viu quanto que tá o dólar? Novo. Novo? Quanto que tá o dólar? 5,30. 5,30? 5,30. Ai, gente. Mas eu não sei se vocês. Eu tenho muito dó de gastar dinheiro com perfume assim. É muito bom. O cheiro é maravilhoso. Fixa super bem, mas... Ai, eu tenho tanto dó. Por isso que eu compro sempre aquelas réplicas, sabe? Contra tipo. Ai, a Natália comprou esse aqui. É muito gostoso. É inspirado no Fantasia. Ai, aquele é muito bom mesmo. O Libre. Nossa, é muito gostoso. O que que é esse? Jesus! Olha o tanto de mil, cão. O meu preço, Natália. R$ 4,50. Tá sentado. Ó, as barrinhas normais, R$ 2,50. R$ 3... Ah, tá bom o preço até. Tá mais barato que lá na Incornet. Ai, que bonitinho. Ela vem com o chapéu. Meu Deus. Nossa. Ai, amor. Nunca tinha visto essa? Não. Que dó. Fiquei com dó. Mas ela vem com chapéuzinho. Todas as elas tem. Quanto tá? R$ 30 e... Nossa, cara. Gente, outra coisa que o preço muito bom aqui é mala. Nossa, os preços são ótimos de mala. Carrinho de bebê, sabe? Essas coisas são muito mais baratas que no Brasil. Olha como é que é, gente. Pra quem nunca veio, é tipo um shopping e aí tem várias lojinhas, sabe? E aí tem lojinha de tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Ou coisa pra casa que... Quando tava aquela mala, Natália, que a gente viu? 160 malas de mão, que fala, né? De bordo. E dessas assim, sabe? Muito top. Gente, viemos agora aqui no shopping China. Meu, muito top. Isso aí, bem bonito. É enorme, enorme. Gigante. Super organizado. E é tudo separado por corredorzinho, sabe? Categorias. A gente vai lá no comecinho lá. Aqui também coisa pra casa. Mas isso aqui não tá interessando muito. Eu quero mais a parte de cosmético. O Ivan quer ver a parte mais de eletrônico. Essas coisas. Ó, aqui também. Coisa pra casa. Olha o tanto de perfume. Muito. Tudo aqui é perfume. Gente, esse perfume é muito gostoso. É o Côcuma de Mozer da Chanel. Tá 135 com 100ml. Muito, muito, muito bom. Nossa, isso aí é maravilhoso. Nossa, esse aqui é super famoso. Masculino. Bleu de Chanel. Tá 92. Com 100ml também. Esse Alure também é bem famoso, ó. 92. Ó, o Lavi de 100ml tá 74. Lembrando que isso aqui é dólar, tá? Body Splash da Victoria's Secret. Esse aqui tá na promoção por 9,99. E esses aqui são 12,95. Esses outros. Ó, esses perfuminhos tem um preço bem legal. 6,50. Aí tem vários, ó. Esse aqui de cima. Ó, esses aqui estão 5 dólares. Tão um preço bem legal. A minha irmã comprou esse, ó. Que ele é o contratipo do La Visebelle. Chama Bela Vida. Aí esses aqui tem um preço legal. Esse aqui também, que é a inspiração do Good Girl. Esses outros eu já não sei. Mas tem um preço bem legal. Ó, masculino. Tem um na promoção também 5,50. Esse daqui. Muito bom da Adidas. Muito cheiroso esse aqui. Adorei. Aí também masculino tem essas outras opções. E tudo isso aqui é meio que contratipo. Igual eu falei pra vocês. Inspirado em algum perfume mais caro, famoso. Então, ó. 5,25. 6,80. Esse aqui tá 6,50. Nossa, esses dois aqui são maravilhosos. 5 reais. 5 dólares. Esse aqui é inspirado no Polo Alguma Coisa, que eu esqueci. E esse aqui no Hugo Boss. Os dois são muito bons. E aí, gente. Tem muito corredor de cosméticos também, ó. Aqui são os Balmes. Tem vários. Esse iOS, que é famoso. Tem da Vaselina. Aí eu não peguei perfume pra mim, gente. Peguei pro Ivan. Vocês acreditam? Não achei nenhum. Se que me interessou por enquanto. Aí o que eu queria, que é o Libre da Yves Solohan. Não tem, tem salto. Então, peguei só pra ele. Esse daqui mesmo da Adidas, que é muito bom. Olha, aquele desodorante famoso. O Ban. Tá 4,20. Aí tem de Rolon também. Tem esse Rolon Maior. Nossa, olha a da Secret. Tem um monte. Tá 6,95. Olha, o Unique One da Revlon. Tá 6,95. Aí tem esses outros aqui também, que tá 7,90. 18,90. Com 1 litro. Grandão, ó. Aí tem esse aqui também. Ó, o olhinho da vela, gente. 19,90. Ó, tem a Truss também aqui, ó. O uso obrigatório é esse. 17,95. Chelsea, 2,55. 2,95. Suas Coffee, ó. 10,50. 6,50. Tem vários aqui. Ó, esse aqui tá por 6,40. A Natália, última vez que veio, pegou dessa marca aqui. Qual que você pegou? Aquele lá de cima? O shampoo e o cocinador? Eu peguei a máscara. Ah, você pegou o shampoo e a máscara. Tá 4,60. Tá o preço bom, né? Você gostou? É bem basicão, sim. Gente, eu vou levar isso daqui. Vai dar 24 e pouquinho. Vai ser super barato. E vem 1 litro. Vem bastante. Herbal. O herbal você pegou aqui? De shampoo ou de máscara? Máscara. E o shampoo você pegou o Nutri Shine? É. Ah, eu vou dar uma olhada aqui pra ver qual que é o... Ó, a Color Refresh. Aí também tem as seções de roupa, ó. Tome. Vamos ver quanto que tá mais ou menos uma camiseta. 29 dólares. Tá aí um negócio que eu sou mão de vaca também, gente. Comprar roupa de marca não é comigo. Sou bem mão de vaca com isso. Eu sei que a qualidade é boa pra caramba e tal. Mas eu sou bem mão de vaca nessa parte. Ah, a parte de comida, Natália. Meu Deus, olha o tanto de Milka. Natália, tô chocada. Tem mais do que no outro, né? Gente, olha isso. Caramba, é um corredor inteiro só de Milka. Ó, o alfajor, 4,70, caixa com 6. Não tem promoção. Só vi um de promoção ali. Ah, barra tradicional, ó. 2,50. Ó, gente. Kinder também. Bastante opção. Ó, esse aqui tá 5,50. Que é o max, vem uma caixinha. 3,30 esse daqui, que é o mini. Nossa, esse aqui é o melhor pra mim. Ai, gente. Esse alfajor é muito gostoso. A minha sogra e o meu sogro foram... Vieram aqui pro Paraguai há um tempinho atrás. E eles compraram pra gente. É bem gostoso, ó. Tá 5 dólares e vem com 12 unidades. Vem bastante nesse daqui. Ó, gente. Acho que eu vou pegar essa barra aqui. 250 gramas. Tá 5 dólares. E a moça falou que é o mesmo fabricante da Milka. Então é um preço mais legal, achei. Então vamos ver se a gente vai querer pegar esse daqui. Vamos levar um desse daqui lá pra casa. Ele é aquele negócio de TV, sabe? Que você consegue assistir um monte de filme, um monte de coisa. Tá 125. O Henrique e a Natália tem um que é muito bom. A gente gostou bastante. E a gente tá sem TV, né? A gente já saiu lá do shopping em China. E aí viemos agora nesse daqui, ó. Queen N. E aí a gente vai almoçar aqui. Depois quando eu chegar em casa, eu mostro as nossas compras pra vocês daí. Aqui é de dois andares, ó. Aí aqui a parte de cima é a parte de alimentação. A praça de alimentação. Aí aqui embaixo que fica a loja. Já pegamos nossa comidinha. É self-service, ó. Aí também peguei uma Schweppes pra gente tomar. E bora almoçar, né? Já comemos. Agora a gente desceu aqui na loja. Aí aqui no comecinho é coisa pra casa. Gente, o outro shopping é ruim. Não gostamos. Aí a gente veio nesse aqui agora. Shopping March. Ah não, pra comida é bom. Mas de coisa eu não gostei. Tem pouquíssimas coisas. Variedade tava mais cara também. Esse aqui é bem grandão. Eu acho que esse é bom. Vamos ver. Vamos ver. Espero que não feche. Porque hoje é domingo. Aqui geralmente fecha... Parece que uma da tarde as coisas. Só que aqui é uma hora atrasado. Então tipo, pra gente é duas. Aí no Brasil. E aqui é uma. Ok. Nossa, que animação. Tem bastante variedade também. Mas ainda assim o Shopping Estina tá com preço melhor. Gente, Shopping Estina pra mim foi o melhor. De todos que a gente foi hoje. Preço, lugar, muito top. Gostei bastante. A gente tá até pensando em voltar lá daqui a pouco. Acabou, gente. Estamos indo embora. Agora já são cinco pras três. Agora duas horinhas de viagem. Depois quando eu chegar lá na casa da Natália, eu mostro as comprinhas pra vocês. Já chegamos. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Tô acabada, gente. Acabada, acabada. A gente andou bastante por lá. E aí como tem que pegar estrada, né? Enfim. Aí acaba cansando bastante. Mas já chegamos. Tô aqui com as comprinhas, ó. Eu peguei tanto as minhas compras como também as do meu cunhado e da minha irmã pra mostrar tudo pra vocês. O dólar hoje tava valendo 5,30. Então não tava uma cotação muito boa. A última vez que a minha irmã foi tava 4,95. Tava bem. Assim, um valor mais legal. Mas ainda assim deu pra fazer uns garimpos. A gente conseguiu pegar algumas coisinhas de promoção. Enfim. E achei que valeu bastante a pena, gente. Dos shoppings que a gente foi, o Shopping China foi meu favorito. Acho que de todo mundo. É o shopping mais legal que tem lá. Ele é muito completo. Tem muita coisa. Tem bastante promoção. É um shopping super bonito, assim, sabe? Ele é bem bonito. Super cuidado, assim. E tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Até que a gente foi duas vezes. A gente foi no comecinho. Depois a gente voltou pra pegar algumas outras coisas. empresas, mas acho que foi meu shopping favorito de todos, assim. Claro, de todos que a gente foi, né? Deve ter vários outros também. Mas os shoppings que a gente conheceu, o Shopping China foi meu favorito. Aí a gente foi parado pela Polícia Federal. Acho que é a Polícia Federal que faz aquela fiscalização, sabe? Pra ver se você tá levando coisa a mais. Enfim, se você extrapolou o valor. E aí eles pararam a gente. Mas foi bem tranquilo. O policial só parou. Pediu pra gente sair do carro. Aí ele deu uma olhadinha nas sacolas. Acho que viu que é só muambinha, assim. Coisa pouca, né? Perfuminho, chocolate, enfim. E aí já liberou a gente. Foi bem tranquilo. Vou mostrar as compras pra vocês, gente. Mas eu achei que valeu super a pena. Foi bem gostoso. Um passeio, assim, diferente. A gente nunca tinha ido, né? Então eu vou mostrar as compras pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Então vamos lá. Coloquei todas as sacolas aqui na cama. E aí vou mostrando pra vocês. Vou começar com esse aqui, que o Ivan, ele abriu pra poder fazer o teste. Que é aquele negócio de pôr na TV. Que eu comentei com vocês, eu mostrei lá no Paraguai pra vocês. Eu não sei como que chama, na verdade. Mas ele é um aparelhinho, ó. É esse aparelhinho aqui. E aí ele tem vários canais. Ele também tem filme, enfim. Tem um monte de coisa. E aí saiu um preço bom. A gente já queria comprar faz um tempo. Principalmente o Ivan. Ele já queria comprar. A minha irmã, meu cunhado, tem aqui. E aí a gente conseguiu ver na prática como que é. E é bem legal. E aí tava 125 dólares, se eu não me engano. Então saiu 600 e pouco. Foi um preço bem legal. E ele já vem tudo certo. É só você colocar a internet e já tá funcionando. Então isso aqui foi o que a gente pegou de item, assim, mais caro. Mas valeu super a pena. A gente gostou bastante. E lá no Paraguai, gente. Pelo menos no shopping China. Você consegue pagar de quatro formas, basicamente. Você consegue pagar no dinheiro. Que aí é o preço certinho lá. Aí você consegue pagar também por débito e por PIX. Só que isso tem uma taxa. Se eu não me engano é 6%. E isso também consegue passar no crédito e parcelar. Só que daí tem uma taxa de... Aí eu não lembro agora quantos por cento. Mas aí a moça consegue ver no caixa, sabe? Ela te mostra certinho quanto vai sair cada parcela, enfim. Então dá pra pagar dessas formas. Claro que o dinheiro é a forma, acho que, mais legal, assim. Só que se caso você acaba não levando dinheiro suficiente, enfim. E quiser comprar alguma coisa, você consegue pagar de outras formas. Aí eu vou abrindo aqui aleatório. E aí eu vou mostrando pra vocês. Esse daqui é o shampoo e o condicionador. Que esse, assim, gente, eu achei que valeu muito, muito, muito a pena. O preço foi ótimo. Tava R$ 4,60 cada um. E aí eu comprei o condicionador e também o shampoo. Eles têm um litro cada. Aí eu peguei esse daqui, ó. Que é o Color Refresh. Que é pra cabelos tingidos. Classe Professional. Vamos ver se é bom. A minha irmã disse que é legal, assim. Que ele é básico. Mas pelo preço eu achei que valeu muito a pena. Bom, comprei alfajor. Que é, assim, gente, uma das paixões que a gente tem. Esse aqui a minha sogra tinha comprado já pra gente uma vez. E ele é bem gostoso. Esse aqui é o Mini. Eles são menores, então vem R$ 12,00 por conta disso. Por eles serem menorzinhos. Mas é muito gostoso. Esse aqui é bem legal. E tava R$ 5,00. E ele é uruguaio. Então, fica a dica. Se vocês quiserem um alfajor gostosinho e com um preço mais bacana. Esse aqui é bem gostoso. Aí, também comprei chocolate, né. Que é uma coisa que tem muito lá. Vocês viram, né. Tem muita opção de chocolate. E aí, eu peguei esse daqui. Que a moça falou que é do mesmo fabricante da Milka. Só que ele tem um precinho um pouquinho melhor. Esse aqui foi R$ 5,00. Ele tem 250 gramas. E ele é com avelã. Eu gosto mais de chocolate assim, sabe. Porque não é aquele chocolate recheado com creme nem nada. Eu gosto desses que são maciços com avelã e tal. Acho mais gostoso. E aí, comprei esse grandão aqui. O Ivan comprou esse cabo. Que eu não sei o preço. Até quero olhar aqui na nota. Porque eu não lembro. Foi R$ 15,00 esse daqui. Não é muito barato, não. Mas é um cabo que ele precisava já. Acho que ir para o baixo. Que ele toca. Vocês sabem, né. Que ele tem a banda. Então, ele precisava comprar. Ele já aproveitou. O Ivan pegou isso aqui para a Lola. Ela gosta bastante desses brinquedinhos mais durinhos, sabe. Aí, ele pegou. Foi R$ 2,50 esse daqui. Aí, ele também pegou esse negócio aqui. Que é pod. Para quem gosta dessas coisas assim. Gente, tem muita opção lá. Esse daqui que ele pegou de banana. Ele também pegou um outro. Mas, não sei onde que está. Deve estar perdido ali. E ele pegou dois. E o preço, deixa eu ver aqui. Foi R$ 4,95 esse daqui. Aí, aqui é aquele perfume que eu peguei para ele. Que foi R$ 5,50. É R$ 5,50. Muito cheiroso. Amei. A Adidas tem vários perfumes masculinos gostosos. Mas esse aqui foi meu favorito. O Ivan também amou. Aí, eu aproveitei e já peguei para ele. E ele também comprou esse negócio aqui. Que eu não sei. Alguma coisa de narguile. Gente, lá tem muita coisa de narguile. De pódio. Sabe? Essas coisas assim. Então, se vocês curtem. O namorado de vocês gosta. O marido. Enfim. Fica a dica. Tem muita coisa lá. E os preços são bem legais. Aí, ele comprou essa pasta aqui. Aí, falando de narguile também. O Ivan comprou esses dois sacos aqui. De carvão. Vale a pena demais. É carvão do que? Isso aqui de coco, né? Aí, tem um quilo cada. E foi R$ 4,50 cada um. E aí, ele ganhou esse negócio aqui. Que é de essência. Tem várias essências aqui. Nossa, tem bastante, Ivan. Meu Deus. Lotado. Olha. É. Vem bastante. Daí, ele ganhou isso aqui de brinde. Por ter comprado esses dois sacos de carvão. De ser ruim. Mas deve ser bom. Aí, vamos ver o que mais. Ah, eu peguei esse perfume pra mim. Que ele é a inspiração do Amor Amor Cacharel. Que é bem gostoso. Gente, lá tem muito perfume assim, sabe? Que é a inspiração de perfume mais famoso. Então, você consegue comprar um perfume que tem um cheiro bem parecido com o famoso. Que tem uma duração boa. Uma fixação legal. Até porque, ó. É o de perfume. Então, a fixação é bem bacana. E com um cheiro super parecido. E por um preço muito mais em conta. Então, esse aqui foi, acho que, R$ 10. E é bem cheiroso. É muito, muito parecido com o perfume. O original. Então, fica a dica. Se caso vocês queiram comprar outros perfumes que são um pouquinho mais baratos. Tem bastante opção lá. Não tem só as opções daqueles perfumes caríssimos. Enfim. Até porque dá uma diferença aqui do Brasil. É mais barato esses perfumes caros lá. Mas, ainda assim, não é muito barato, né? Você pagar R$ 300, R$ 400, R$ 500 no perfume. Eu ainda sou meio mão de vaca pra isso. Então, eu gosto bastante dessas inspirações. Aí, eu comprei esse daqui. E também peguei um pro Ivan. Que é inspirado no... Ai, como é que é o nome? É... Putz, esqueci. Polo Red. Polo Red. Que é esse daqui. Ele é inspirado nele. E é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ele é um pouco mais quente, assim, sabe? Mais adocicado. Não sei explicar. É bem cheiroso mesmo. E esse aqui foi R$ 5,00. Esse aqui. Aqui é um saquinho de pão de queijo. Que deixamos aqui. Aí, essa bolacha a gente levou pra comer de lanchinha no carro. Acabou esquecendo de comer. Aí, o Ivan pegou um Fini. Que saiu por R$ 4,00, eu acho. Nem deu tanta diferença aqui do Brasil, não. Aqui, geralmente, acho que é R$ 5,99. Mais ou menos. Mas, aproveitou lá e pegou. E eu também peguei esse chocolate. Gente, é muito bom esse chocolate. Ele é tipo um prestígio. Só que, assim, muito mais gostoso. O chocolate dele, a cobertura é maravilhosa. Foi R$ 0,70 de dólar. E é bem gostoso. Fica a dica. Se você gosta de prestígio, esse aqui você vai amar. É muito bom. Aí, a minha irmã pegou umas comidinhas. Aí, ela comprou essas duas Pringles. Essa aqui, que na verdade não é Pringles. Essa é Potato King. Que é de Sour Cream e Onion. Essa foi R$ 1,90 essa daqui. E ela pegou a Pringles de Barbecue. Que eu acho que foi R$ 1,90 também. Aí, ela comprou dois Milkas. Eu não peguei Milka, gente. Porque eu achei que o preço não estava muito bom, sabe? Aí, eu acabei não pegando. Mas, ela pegou, ó. Esse daqui, que é o com avelã. E esse daqui, que é com morango. Foi R$ 2,50 cada um. E também comprou esse negocinho aqui. Eu não sei o que que é. Acho que é tipo um confete. Alguma coisa assim. Que foi R$ 2,50 também. Aí, a minha irmã também pegou esse negocinho aqui. Que são amêndoas cobertas com chocolate. Não sei o preço. Mas, foi bem baratinho esse daqui. E esse que eu mostrei pra vocês no vlog. Lá na loja mesmo. Que eu acho que dá R$ 33,00 e pouquinho o valor dele. Alguma coisa assim. É reais. Que é esse Unique One da Revlon. Que é bem bacana. Inclusive, devia ter pego e acabei esquecendo. Falei que ia pegar depois e esqueci. Mas, enfim, né. E aí, meu cunhado pegou esse negócio aqui. Que eu não sei como que chama. Como é que é o nome disso aqui, não é? Chroma? Chromcast. Chromcast? Chromcast, é isso? É. Que ele tem esse monte de canal aqui. Enfim. É pra TV que não é Smart. Ah, é? Não sabia. Que legal. Não é Smart que não tem, né? Ah, entendi. Que massa. Aí, ele pegou isso aqui também. E foi isso, gente. Essas foram as compritas. Coisinhas, assim, pequenas, né. Coisinhas mais... Nada muito caro e tal. Tirando esse negócio aqui, que ele é um pouquinho mais caro. E também o negócio da TV. O resto é tudo mais baratinho mesmo. Coisa de promoção e tal. Mas, achei que valeu bastante a pena. Você gostou, amor? Ah, gostei. Só que, por ser muito barato, você quer comprar tudo. Você fica empolgado, né? Sim. Você vê o negócio nada ali. Dá muita empolgação. Você quer, ah, eu preciso disso aqui. Um soprador de folha. Nem tem folha, cara. Mas, fica... É muita empolgação. E a gente vê tudo em dólar. Então, parece que tudo é muito barato. Sim. Você vê lá, tipo, 1,50. Eu nunca fiz tanta conta de cabeça na vida. É que eu sou peste de cabeça. Era só com calculadora. Mas, tipo, você vê tudo em dólar. Então, parece tudo muito barato. Aí, você vai empolgando, assim. Mas, valeu bastante a pena. Tinha coisa bem legal. Essas coisinhas que a gente comprou. A meta da próxima vez vai levar mais dinheiro. É verdade. Ah, é isso, gente. Vou descansar um pouquinho, que eu tô acabada. E depois a gente vai conversando. Beleza? E depois a gente vai conversando.